Oi meus amores, tudo bem? Iniciando mais um vídeo pra vocês E como vocês já viram aí no título O vídeo de hoje é uma faxina na cozinha Mas calma gente, que é uma faxina super leve Vou dar uma organizada aqui na cozinha A gente tá precisando realmente Tô enrolando desde cedo pra fazer essa faxina Pra organizar as coisas Já vai dar 5 horas da tarde E agora eu vou começar Por que gente? Tem uma explicação Porque fez muito calor hoje Tá insuportável o calor hoje Então eu tava esperando O sol baixar Pra ver se dentro de casa fica lá mais fresquinho Inclusive, ó, tô até com a barriga pra fora Botei um topzinho Porque eu não tava aguentando ficar de blusa Tá muito calor Então eu vou dar uma organizada na cozinha Confesso pra vocês que tá muito bagunçado, gente Não brigue comigo Mas a gravidinha aqui faz as coisas bem devagarzinha Mas a cozinha, misericórdia Tá muito bagunçado Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a cozinha agora, tá? Não se assuste Mas é a realidade Se é pra mostrar a realidade Vamos mostrar a realidade nesse vídeo E é isso Vou mostrar pra vocês Não tem muita coisa Mas porém está bagunçado Está fora do lugar Vou fazendo as coisas bem devagarzinho Sem muito esforço Sem muita pressa Eu não tenho que preparar a janta E, gente, é uma correria Então eu vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui, tá? Já deixa o seu like aqui no começo do vídeo Pra você não esquecer Se inscreva no canal Pra fazer parte dessa família maravilhosa Me siga também lá no Instagram E é isso Vamos ver como é que tá Essa cozinha de balançada, gente Misericórdia Ai, vou nem falar nada Gente, olha isso A pia tá desse estado Meu Deus, ó Fogão tá sujo também Tudo sujo Aqui tá bagunçado Vou tirar esses ovos Vou guardar Vou dar uma limpada ali Ali também pra tá bagunçado Gente O microondas eu tirei daqui Porque eu esqueci Que aqui não tinha tomada E eu esqueci de comprar A tomada Pra colocar aqui Então, por enquanto Vai ficar ali Porque só tem tomada ali Depois ele vai voltar pra ali, tá? Então tá bagunçado O chão tá muito sujo Gente, tá muito bagunçado Vou tirar aquelas coisas Vou tirar o pó E vou dar uma limpada Na geladeira também Então é isso, gente, ó Cozinha Bagunçada Vamos dar um jeito nessa cozinha agora E aí Se inscreva no canal 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 E é isso Amor, é só uma cozinha Já vai amanhã Toda limpinha Tudo ok Graças a Deus E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo E aí, é isso...